Boa tarde a todos. Quero iniciar aqui meu tema livre, cumprimentando a presidente dessa casa, senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores e os munícipes que nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, não poderia deixar aqui de comentar o fato lamentável que ocorreu hoje nessa casa do povo. O fato de desrespeito, principalmente vindo de um partido político, de pessoas envolvidas nas políticas que têm que brigar por reformas dessa sociedade, para a gente diminuir as desigualdades. Essa casa hoje do povo, principalmente em nome da presidente, ela foi humilhada. Mas não espero nada diferente de um partido onde um dos seus maiores representantes na minha opinião, é um dos políticos que representam... Esse partido político, representado pelo deputado federal Jean Wyllys, um ser humano, na minha opinião, desprezível, um deputado que pregue ideologias que vão contra, principalmente, a família. Então, Lucimar, quando essas pessoas que se dizem representantes dos trabalhadores vêm nessa casa falar para uma mulher honrada como você, uma mulher de fé, uma mulher que conheço desde 2011 nas nossas lutas partidárias do PSDB, dizendo que a presidente dessa casa tem que ir para o tronco, como disse ali no meu discurso, quero deixar aqui a minha moção de repúdio e espero que essa casa, coletivamente, processe essas pessoas. Essa casa tem que tomar uma medida judicial, porque quem quer respeito tem que dar respeito e qualquer atitude que você for tomar, Lucimar, esse vereador aqui está junto com você. Quero dizer também que não adianta vir aqui nas galerias aqui da Câmara, gritar, espernear, porque esse vereador aqui vai sempre votar de acordo com as suas convicções. E aproveito aqui já para deixar um recado que, acima das minhas bandeiras, até partidárias, para mim, eu levo mais em conta o que é certo e o que é errado. Então, Lucimar, sou solidário a você, sou solidário à doutora Marcia, com a falta de educação. Me xingaram também, xingaram o Flavinho, dizendo que a gente é burguês. Eu quero saber, eu trabalho mais de 120 horas por semana. Essa semana, eu dei plantão à noite, de domingo passado até a próxima segunda-feira à noite, eu vou ter livre a quarta-feira que foi ontem e à sexta-feira à noite. Então, eu quero dizer aqui que esse vereador aqui trabalha, esse vereador aqui produz para a cidade. Não são como alguns que se encostam atrás de cargos públicos, cargos eletivos, e não fazem nada de produtivo para essa cidade. Mas eu acho que essa situação aí vai até melhorar com o posicionamento agora do governo federal de acabar com a contribuição sindical obrigatória. Eu acho que daí a gente vai ter uma política sindical mais séria aqui no nosso país. E quando for, faço questão até de contribuir voluntariamente. Então, sobre esse assunto lastimável, é essa aí, é essa a minha fala. Bom, vou falar agora um pouquinho dos nossos trabalhos. Nosso gabinete, ele foi e participou da audiência pública para a elaboração do Código de Obras e Edificações do município de Jacareí. Essa audiência pública foi promovida pela Secretaria de Planejamento. É muito importante para a gente estar... Essa forma de audiência pública é uma forma de a gente ouvir a população e de a gente ter uma participação popular. Existiu uma legislação municipal, para você ter o último Código de Obras, ele era de 1971, ele foi revogado, essa lei foi revogada em 1999, e, a partir de então, a gente segue o Código Sanitário do Estado de São Paulo, que é um código também ultrapassado da década de 70. Então, eu acho que isso é importante para a gente elaborar um novo Código de Obras para o município de Jacareí, para a gente criar construções mais sustentáveis e atualizadas. Na semana passada, também, outra atividade, eu, como presidente da Comissão de Finanças, tive a oportunidade de presidir aqui nessa casa a apresentação do PPA. Desde o começo do ano, a gente veio anunciando as reuniões dos bairros do Planejo de Jacareí. Quero aqui parabenizar publicamente o prefeito Isaia Santana, o secretário Celso Florencio, fizeram diversas reuniões em Jacareí para que a gente, a partir dos dados levantados nesse Planejo de Jacareí, a gente pudesse elaborar o PPA. O que é o PPA? Ele vai nos mostrar quais serão as ações do município em diversas áreas, em um médio prazo. E também parabenizar pela transparência, nos mostrando de onde virá essas fontes de financiamento. Outro assunto que, semana passada, abordamos de maneira rápida, e hoje queremos falar com mais calma, foi a viagem que fizemos à Brasília. Primeiro, sempre quando, às vezes, as pessoas não estão acostumadas com um novo jeito de fazer política. Então, às vezes, você vem aqui nessa tribuna e faz uma determinada crítica a um governo ou pede um pedido de informação, não é porque esse parlamentar, esse vereador, ele virou oposição. As críticas, às vezes, elas têm que ser construtivas. E não é porque o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, e quero deixar bem claro aqui publicamente, vou escrever minha história na política de Jacareí no PSDB. e assim gostaria. Foi para Brasília, com os nobres vereadores aqui, o Abner e o Paulinho dos Condutores, e, olha, pagamos a viagem do nosso bolso, não pedimos o reembolso de nenhuma diária, de alimentação, transporte para a Câmara, e fomos à Brasília para buscar recursos para a saúde de Jacareí e para a mobilidade urbana da nossa cidade. Eu queria que a técnica rodasse o primeiro vídeo do deputado federal Márcio Alvino, do PR, apesar de não ser do meu partido, é um deputado que trabalha muito pela cidade de Jacareí, então não tenho nenhum problema em vir aqui nessa tribuna enaltecer o trabalho desse deputado. Poderia rodar o vídeo? E também, de forma muito especial, cumprimentar aqui os vereadores de Jacareí, Rodrigo Salomão, Paulinho dos Condutores, o Abner, vieram aqui atrás de recursos para a área de saúde de Jacareí e dizer que saúde é prioridade, ajudaremos, sim, a Santa Casa de Jacareí e dizer que a saúde, no meu mandato, continua como prioridade. Obrigado, presidente. O mesmo vai dar divulgação, deputado Márcio, e agora sim. Bom, voltamos dessa viagem aí já com uma importante conquista, que foi a liberação de 250 mil reais que vem para o custeio. Essa verba será liberada agora de imediato para a saúde de Jacareí. E também, com empenho, a palavra do deputado, que no início do ano fará uma emenda de um milhão e trezentos mil reais para a reforma total do pronto-socorro da Santa Casa. Eu queria que a técnica rodasse o próximo vídeo, que eu fiz com o vereador Paulinho dos Condutores lá na Santa Casa. Meus amigos de Jacareí, queria agradecer aqui o Partido da República, o PR, a figura do Paulinho dos Condutores. Ontem tive a oportunidade de ir para Brasília, a gente foi com recursos próprios, nós pagamos a nossa passagem, a nossa estadia, o nosso almoço, eu, o Paulinho e o vereador Abner Rosa. Para o deputado Marcio Alvino, deputado federal do PR, a gente fez uma acolhida maravilhosa para a gente lá e a gente conseguiu um postante conquista para a Jacareí. Entre elas, a liberação de um emendo imediato de 250 mil reais. Fomos até a NTT, Paulinho, conversar com o Mário Rodrigues. Ele garantiu para a gente que no início do ano está assinando a autorização para a construção da alça que vai ligar a Davi Lino na Unip. Eles colocarão uma passarela ali em frente à Unip e a conquista nossa mais importante, né, Paulinho? Que o Márcio vai se empenhar para liberar um milhão e trezentos mil reais para a reforma do pronto-socorro da Santa Casa. Sim, é isso mesmo, Rodrigo. Eu acho que está de parabéns, né? A gente esteve em Brasília ontem, eu e você e o Abre, e o Abre não pode estar aqui porque está em outro compromisso. Mas eu acho que isso que é importante, né, Rodrigo? A gente não está olhando para o corpo artidário, a gente está olhando para Jacareí, né? Principalmente na área da saúde, né? Você que faz um brilhante trabalho aqui, a gente junto, né? Ontem o deputado, o Márcio Alvino atendeu a gente super bem em Brasília e todos esses recursos vão estar vindo para Jacareí para que o povo de Jacareí ganhe com isso. Então, eu acho que isso que é importante, essa luta nossa junto, né? Trabalhando junto, eu acho que a Câmara de Jacareí está trabalhando empenhada para isso, para melhorar a situação e a gente ontem, né? Teve um dia, digamos assim, muito proveitoso em Brasília, um dia rico, né? Para trazer emendas e trazer recursos aqui para Jacareí. Eu acho que isso que é importante, o vereador correndo atrás, buscando as emendas e principalmente para a saúde, né, Rodrigo? A gente viu aí esses dias atrás aí um vídeo triste, né? Que foi postado aí onde tinha muitas goteiras e ainda tem aqui na Santa Casa porque a gente sabe que é um prédio antigo, sucateado, mas com certeza nesses três anos finais de mandato nosso, junto com o prefeito Zair, nós vamos trabalhar incansavelmente para melhorar a saúde aqui na nossa cidade, né, Rodrigo? É um compromisso seu, um compromisso meu e dos outros vereadores, né? Eu não tenho dúvida, Paulinho, que a saúde é prioridade para Jacareí. Eu sou do PSDB, líder do PSDB, Paulinho, líder do PR, independente para nós, né, Paulinho? Sim, independente das bandeiras partidárias estão os interesses de Jacareí. E sempre que a gente for tiver que brigar para trazer emenda e investimentos importantes para Jacareí, pode ter certeza que nós estaremos juntos, né, Paulinho? Com certeza, estamos juntos e continuamos acelerando Jacareí. Bom, então não tem problema nenhum dividir meu espaço aqui para enaltecer o trabalho dos demais vereadores que estão, eu acho que também tem a plena convicção que ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que no nosso primeiro discurso, né, Flavinho, aqui na Câmara, que acima das bandeiras partidárias estariam os interesses de Jacareí. Então, sempre que eu precisar trabalhar em conjunto com outro vereador, assim eu farei para que a gente possa trazer recursos para a nossa cidade. Outro fato importante na área de mobilidade urbana que a gente conseguiu foi o compromisso do senhor Mara Rodrigues, que hoje é diretor da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, da construção que vai ser liberada no início do ano, a construção ali, se a técnica puder botar a imagem para mim, a construção de uma passarela ali, em frente ao NIP. Ali a gente sabe o risco que os estudantes aqui de Jacareí correm ali para atravessar no meio da luta, os munícipes que precisam acessar a universidade. E, mais ainda, ali o NIP, mais ou menos naquela altura será a rotatória. e também a construção de uma alça de acesso que vai ligar o final da Davilino ao NIP. A partir do Parque Meia Lua ali, a gente tem a intenção do Isaías de terminar Davilino até essa alça, o Felício deve chegar à Vila Oeste até lá, e assim, os munícipes da nossa cidade e de São José dos Campos terão uma nova via para trafegar de uma cidade a outra sem a necessidade de estar passando pela dutra. Então, como terminou meu tempo, quero reiterar aqui meu compromisso tucano, sou líder do governo e líder do partido do PSDB e assim cumprirei todo o meu mandato no PSDB e escreverei sim meu nome na política da cidade dentro do PSDB de Jacareí. Obrigado. E aí Obrigado.